Agora preste atenção no que eu vou falar, todo mundo conhece o trabalho de Almir do Picolé com sua creche lá na Piabeta, não é? Mas a obra social de Almir não fica só na ajuda às mães de lá de Nossa Senhora do Socorro, ele presta auxílio para muita gente em todo o estado. Mas a demanda tem aumentado muito e Almir precisa de mais ajuda. Você vai entender agora com a reportagem de Valéria que vai explicar para a gente os detalhes. Veja a situação que Almir está enfrentando, põe na tela. Todo mundo conhece Almir do Picolé por suas ações solidárias que ele faz aqui em Sergipe. A creche é a mais famosa, mas Almir também tem outras atividades. O problema é que a demanda está muito grande e ele não está conseguindo atender a todo mundo. É isso, Almir, seja bem-vindo. Primeiramente, bom dia, o Balanço Geral, vamos dar um exemplo de óbito. Muitas pessoas pobres estão batendo nos municípios para pedir um funeral e as prefeituras estão fechando as portas. Então, como o meu trabalho social já circulou o estado todinho, aí quando está uma pessoa pobre lá no IML, o próprio funcionário do IML liga para a minha creche e eu vou lá dar toda a assistência. Só que tem que entender que eu preciso de recursos. Eu não quero negar ajudar as pessoas, eu quero ajudar, mas eu preciso de mais recursos, mais dinheiro para poder fazer esse trabalho social. E além da creche, a gente tem um trabalho social lá dentro da rodoviária nova, de pessoas desabrigadas. Eu tenho um trabalho que eu tenho testemunha e outro trabalho social, então eu dependo de ajuda. O caixão é caro, como a gente sabe, mas além do caixão, quando você pode, você também doa um ônibus para que as pessoas possam ir ao enterro. É um custo muito alto. Então, o que você pede para essas pessoas? Preciso que as pessoas me ajudarem e jamais vou dizer que quem estiver lá precisando de meu socorro no IML ou na rodoviária nova, pode me ligar que eu vou ajudar. Sem dúvida nenhuma, mesmo que eu não tenha dinheiro na hora, mas já tenho um crediário nos locais. E pode me ajudar que eu vou ajudar na hora, agora preciso que as pessoas me ajudem. Eu não tenho verba nem do governo federal, nem municipal, nem estadual. É doação, é a doação do povo. Quem quiser nos ajudar, pode entrar, nós temos conta no Banco do Brasil, no Banese, entrar no Facebook lá da creche, quando você mexer, ou então liga para o 3248-1413, é o telemark, só que agora nós estamos de recesso, vamos atuar no ano novo, eles só vão votar dia 2 de janeiro, porque eles também merecem, estão trabalhando muito, merecem também descansar. Valéria Santana, para o Balanço Geral. Olha, para vocês entenderem essa situação, Almir me contou, ligou para a redação da TV Atalai para dizer, olha Priscila, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não tenho como, eu não aguento tantos pedidos, eu não tenho como dar conta. O Instituto Médico Legal, aquelas famílias que chegam lá desesperadas, quando um filho, um parente morre de um acidente, uma morte violenta, que não tem condição de pagar o funeral, ligam para o Almir do Picolé, ele vai lá e paga todo o funeral, ele garante caixão, ele é quem dá toda a assistência à família, e esse é o papel do município, as prefeituras através da assistência social. Esse é um tema que eu vou continuar cobrando aqui em 2017, porque solidariedade é uma coisa importante, mas também tem limites. Existe a diferença entre a doação do bom coração, mas também do dever do poder público. Ok? Vou cobrar.